Aí, encantar e vender, é muito importante que a gente saiba o que atrai o cliente da marca, o que encanta o cliente da marca, pra que, consequentemente, a gente entenda o que ele quer comprar, pra que as vendas aconteçam. Parece simples, mas não é. E eu vou falar pra vocês a real, tanto dos clientes de projeto do Estúdio 20, como pros alunos da escola de VM. Pra vocês terem uma noção de cada 10, tanto alunos quanto clientes que a gente tem, de 8, não tem mapeado essa estratégia da persona, que é algo muito importante, que eu ensino pra vocês nos meus cursos. Inclusive, tem uma aula bem legal aqui embaixo pra você assistir sobre persona. Muitas vezes, isso tá na...